Vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, vamos agitar Tá bom demais esse trem? Alô, você! Vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, vamos agitar Tá bom demais esse trem? Aqui ninguém é mais que ninguém, a outra vem Aqui ninguém é mais que ninguém, a outra vem Hoje é só alegria dentro do meu coração Tenho um chute na saudade de saber a tua sonhão Com muito amor e carinho, vamos cantar pra vocês De novo nessa cidade, cheio de felicidade Olha mais aqui, a outra vem Aqui ninguém é mais que ninguém, a outra vem Aqui ninguém é mais que ninguém, a outra vem Aqui ninguém é menos que ninguém, a outra vem Aqui ninguém é mais que ninguém, a outra vem Alô, você! Alô, você! Alô, você! Alô, você! Alô, você! Alô, você! Vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, vamos agitar A mão demais esse trem? Alô, você! Alô, você! Alô, você! Real é muito bem, vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, vamos agitar A mão demais esse trem Aqui ninguém é mais que ninguém, a outra vem Aqui ninguém é mais que ninguém, a outra vem Hoje é só alegria dentro do meu coração Tenho um chute na saudade de saber a tua sonhão Cheio de felicidade Vamos cantar pra vocês Com muito amor e paixão E cheio do coração A tristeza que não tem bem Aqui ninguém é melhor que ninguém Não também Aqui ninguém é mais que ninguém Não também Aqui ninguém é melhor que ninguém Não também Aqui ninguém é mais que ninguém Não também Alô moçada Alô garoto Vem como fulávamos Tantávamos, cantávamos a guitar A mão de mais esse trem Alô moçada Alô moçada Vem como fulávamos Tantávamos, cantávamos a guitar A mão de mais esse trem Aqui ninguém é melhor que ninguém Não também Aqui ninguém é mais que ninguém Não também Aqui ninguém é mais que ninguém Não também Aqui ninguém é mais que ninguém Não também Alô moçada A... 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 A...